Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu, graças a Deus, estou bem. Pra você que tá chegando agora aqui, que ainda não me conhece, né? Você está no canal Costurando com a D, e meu nome é Denise. Gente, eu falei que hoje eu ia dar uma pantufa pra vocês, né? Como muitas que eu já fiz aqui no canal e tudo, mas essa eu ia fazer de um jeitinho diferente, né? Mas, gente, dado ao vídeo que eu fiz a semana passada, que eu disse pra vocês que era uma necessidade minha, né? O porta-fone de ouvidos, e muita gente me mandou mensagem, falou Ai, por que você não faz um que vá também o carregador do celular, né? Eu, como quase não carrego o celular, meu celular eu carrego a noite inteira, então ele fica com bateria o dia inteiro. Então, às vezes, não preciso levá-lo, né? Mas me pediram que eu fizesse o porta-carregador e fone de ouvido pro pessoal tá carregando na bolsa, né? Na mochila, enfim. Então, eu desenvolvi essa peça aqui, gente. Olha que graça que ela fica. Ela fica pequenininha, ó. Ela tem o tamanho da minha mão, que a minha mão não é grande. Uma mão aqui, ó, tá? E ela tem esses dois compartimentos aqui, ó. Um lado, a gente coloca o carregador e o outro lado, o porta-fone, o fone de ouvidos, tá? E aí, a gente fechou, né? Ela fica fechadinha assim, tá? E a gente pode tá carregando na bolsa as duas peças que não ficam jogadas dentro da bolsa. Eu achei até interessante, né? Embora eu não carregue, mas meu carregador... Eu já troquei de carregador várias vezes, porque meu carregador tá sempre bagunçado, sabe? Já quebrou fio, enfim. É uma boa pedida mesmo. Então, porque o pessoal me pediu, eu fiz essa peça pra vocês, que fica uma gracinha, gente. Olha aqui. O molde, eu vou... Agora, na sequência do vídeo, eu tô ensinando vocês a fazerem um molde, que é super fácil, super bacana de fazer, tá? Esse projeto todinho aqui foi feito na minha linda máquina, Sum Special, em parceria com a Costure Bem, tá? O meu botãozinho tic-tac é lá da JJ Fivelas, né? Eu não coloquei minha etiqueta, da Clicheria Noceira. E todo esse material aqui, o tecido de forro, o tecido externo, esse tecido lindo aqui, vintage, gente. Olha que graça, tá? Esse tecido aqui é lá da Bentos Patchwork, tá bom? Então, gente, eu fiz essa pecinha aqui, que é muito fácil e eu achei muito prática, né? E também é uma pedida aí pro dia dos namorados. Então, bora lá pro vídeo, que é muito rápido, muito fácil de fazer, tá? E na sequência tem a execução do molde e toda a lista de material se encontra logo aqui abaixo do vídeo. Então, bora lá pro projeto. Bem, gente, então nós vamos à execução do molde. É um molde bem fácil e bem rápido de fazer, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, um retângulo de 13 por 24, tá? Então, eu vou riscar aqui um retângulo de 13 por 24. Por 24. Aqui. Pronto. Risquei o retângulo 13 por 24, certo? Agora eu vou pegar minha reguinha de curvatura, gente. A minha aqui eu tô usando um raio de 4 centímetros. Mas quem não tiver, pode riscar com o cone de linha, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vou alinhar aqui, ó, e vou arredondar os 4 cantos. Quem não quiser arredondar os 4 também, pode arredondar um canto, depois dobrar e cortar. Eu prefiro já arredondar os 4 cantos, que eu acho mais fácil na hora da gente recortar, tá? Aqui. Pronto. Arredondei os 4 cantos. Então, meu molde fica dessa forma aqui. Já vou pegar aqui, ó, pra fazer o moldezinho da lapela. Eu normalmente faço o molde da lapela, gente, junto com o... Com o... Direto no tecido, tá? Mas ele tem 8 centímetros de altura por 5 de largura, tá? Então, aqui, ó, 8 por 5, aqui. Então, já vai ficar o moldezinho da lapela aqui, ó. Pronto. E nós já vamos recortar isso aqui. Vamos deixar esses dois moldes prontos. Ó, o da lapela, gente, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, no sentido dos 8 centímetros, ó, eu vou dobrar aqui no meio, tá? E vou dar uma arredondadinha nos dois cantinhos aqui de cima, ó. Isso a gente faz no olhômetro, tá? Então, aqui ficou a lapela e aqui o corpo da nossa bolsinha. Vamos reservar isso aqui, tá? Vou fazer agora o bolso do carregador, tá? O bolso do carregador, ele tem 13, ele tem 12 por 24. Então, eu vou pegar aqui, ó, 12... Opa, 12 por 24. Então, vamos fazer o contrário aqui, porque no meu tecido, na minha folha aqui, não dá inteiro, tá? Então, ó, 12 por 24. Aqui. Pronto. 12 por 24, tá? Depois a gente refila esse bolso depois que a gente pregar. Eu gosto de cortar ele assim. Então, é 12 por 24, tá? 12 por 24 centímetros. Esse aqui é o bolso, tá? O bolso do carregador. Pronto. Então, nós já estamos com o nosso molde pronto, que é o bolso do carregador. E agora, o de fone de ouvido, eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer, tá? Esse 12 por 24, eu já corto ele aqui, que é o bolso, pra colocar o carregador. Então, já vou deixar ele assim, tá? Vocês vão entender por que que ele fica tão grande assim, tá, gente? Ó. E o do fone de ouvido, gente, nós vamos dobrar ao meio aqui, ó, o molde do corpo, tá? Eu vou descer aqui, ó, dois centímetros. E eu vou cortar só essa partezinha aqui, ó, tá? Então, a gente vai colocar lá no tecido só essa parte menor, que é onde vai o fone de ouvido, certo? Então, esse aqui é o bolso do fone de ouvido, esse aqui é o bolso do carregador e esse é a lapela. Então, eu vou cortar todos os tecidos, já com a manta, com o forro, os viés, o resto da medida da peça, tá todinha aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo que vocês vão usar e como que vocês vão cortar, ok? Elástico, tudo certinho, vai tá tudo discriminado aqui embaixo. Então, eu vou fazer todos esses cortes e volto já, já, a gente já se vê na máquina. Bem, gente, então, eu já tô com todas as peças aqui, tá? E eu vou começar pelo bolsinho de fone de ouvido, tá? Então, é uma tela vôlei, né, cortado daquele jeito que eu falei pra vocês. Aqui eu cortei ele já quadradinho, tá? Depois a gente arredonda ele a hora que colocar na peça, tá? Então, eu já vou começar aqui, ó, fiz o viésinho do próprio tecido, vocês podem tá usando o viés, pronto. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou costurar aqui, ó. Vou fazer o acabamento do viés aqui do bolsinho de fone de ouvido. Pronto, costurei, agora eu vou fazer isso aqui, vou dobrar e dobrar novamente e rebater uma costura aqui em cima. Eu cortei o meu viésinho aqui, meu debrum, né, um pouquinho maior, depois a gente refila. Pronto, então, já fiz o meu bolsinho do fone, que fica dessa forma aqui, tá? Vamos reservar isso aqui. Vamos fazer o bolso do carregador, tá? Então, aqui eu vou pôr direito com direito aqui e vou rebater, vou costurar aqui, ó, juntar as duas partes aqui, ó, no sentido do comprimento, tá? Não da largura. Pronto, vamos virar ao contrário agora. Quem quiser ir lá pro ferro, gente, pode ir lá no ferro, assentar isso aqui, tá? Fica a critério de vocês aí. Meu ferro vai ser aqui, ó, a minha máquina, ó. E o meu elástico, gente, ele é um elástico de 0,75, ele não tem nenhum centímetro de largura, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um centímetro, eu vou fazer um pezinho aqui, ó, pra gente tá passando o elástico aqui no canal. Então, eu vou colocar aqui, ó, um centímetro mais ou menos e vou rebater uma costura aqui pra gente tá passando o elástico aqui dentro. Pronto, então, ficou dessa forma aqui. Vou pegar o meu passador de elástico agora, ó, vou pegar aqui, vou prender a pontinha, ó, e vou passar o meu elástico aqui dentro, ó. Aqui a gente passa, gente, quando eu tiver com a pontinha aqui, bem na beiradinha aqui, eu já vou fechar ele aqui, ó, já vou segurar o meu elástico aqui. As medidas estão todas aí embaixo do vídeo, ó. Então, aqui, ó, chegou aqui no final, eu vou fazer um retrocesso aqui nesse bolsinho, ó, prendendo a ponta do meu elástico. Pronto. Prendi aqui, ó, a pontinha do elástico. Venho, continuo passando, que agora ele vai franzir, até sair a outra ponta aqui, ó, ó. Saiu a outra pontinha aqui. Puxo aqui e prendo esse elástico aqui. Pronto. Então, o meu bolso do carregador também já tá pronto, ó, ele fica assim, franzidinho mesmo. Vamos reservar também. Vou pegar a minha lapela agora, gente, ó. Eu cortei um quadradinho, a minha lapela já está pronta aqui. Eu vou desenhar a minha lapela aqui em cima, ó. Vou pegar o lado, vou pegar uma caneta, ó. Pegar uma caneta, ó, e vou desenhar a minha lapela aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, pra depois a gente cortar. Não gosto de cortar a lapela. Então, ó, desenhei, tá? Tá? Direito com direito e um pedacinho de manso. E vamos costurar aqui a lapelinha. Bem em cima da marcação. Pronto. Pronto. Já fiz isso aqui. Agora, eu venho e recorto. Eu gosto de recortar bem próximo da costura, porque aí a gente não precisa ficar dando picote, né? Ó. Aqui. E vamos desvirar, ó. A gente dá uma massageada na costura, ó. E vou fazer um rebate de costura aqui, ó. De um pezinho de máquina na volta toda. Pronto. Minha lapelinha também já está pronta, tá? Vamos reservar também. O meu forro aqui, ó. Eu já estabilizei na manta. O meu forro, agora, eu vou pôr o direito... A minha manta com o meu forro aqui, ó. E vou passar uma costurinha de segurança na volta toda e depois eu recorto o meu forro. Vocês veem que o meu forro tá bem maior aqui. Vou só passar uma costurinha de segurança unindo essas duas partes, tá? Pronto. Agora, a gente recorta, ó. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Quem quiser fazer de uma forma diferente, cortar o forro e a parte da frente tudo junto e depois costurar, dá pra fazer também, tá? Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui. Gente, esse tecido lindo aqui, ó, de notas musicais, olha. Lindo. Olha que tecido lindo. É lá da Bentos Patchwork, tá, gente? Estou usando o tecido da Bentos. Agora, aqui, ó, pelo lado do forro, eu vou posicionar o meu bolso, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu bolso na parte de baixo aqui. Vou vir aqui, ó, e vou costurar toda a volta do meu bolso, ó. Certinho. Então, ele fica com essa folga aqui, que é pra caber o nosso carregador, tá? Então, aqui, ó, eu venho aqui e costuro aqui. Com o retrocesso, depois a gente faz o arredondado do bolso, tá? Ó. Aí, eu faço pelo outro lado. Vou costurar os dois cantos primeiro, ó. Pronto. E ele fica com essa folguinha aqui, que vocês estão vendo, tá? Vou vir aqui agora, gente, ó, e vou fazer preguinhas, ó. Vou fazer preguinhas pra ficar tudo certinho aqui, ó, tá? E vou costurar aqui embaixo também. Depois, a gente refila tudo. A preguinha é feita no olhômetro, tá? Pronto. Agora, eu venho aqui, refilo o meu bolso. Olha que facilidade, gente. Eu prefiro fazer assim, que eu acho bem mais fácil, tá? Ó. Já refila tudo que tiver sobrando aqui. E agora, pelo lado do avesso aqui, ó. Pode ser do direito mesmo, ó. Vou costurar a curvinha. Costurei aqui. E vou costurar aqui. Pronto. Então, o meu bolso do carregador, ó, já tá pronto. Vou vir aqui, ó, desse lado agora. E vou pregar a minha lapelinha, ó. Então, eu vou achar o meu meio aqui, dou um piquezinho. E na lapela eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um piquezinho também. Pronto. E vou pregar a minha lapela aqui, ó. Uma costurinha de segurança, só. Pronto. Preguei a lapelinha. Vou vir com o outro bolsinho, ó. Com o bolsinho da... Do fone de ouvido. E vou colocar aqui, ó. E vou prender a volta toda. Quem quiser prender com alfinete, pode estar prendendo com alfinete. Mas não tem necessidade, ó. Sempre retrocesso no começo. Porque a gente vai ficar mexendo, né? Coloca fone, tira fone, né? Pronto. E agora a gente já refila esse bolso aqui, ó. Quem quiser fazer de plástico cristal, pode fazer no plástico cristal. Quem quiser fazer no tecido, pode fazer no tecido. Fica a critério de cada um, tá bom? Ó. Pronto. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Certo? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Ó. Eu vou vir com o meu viés agora. Deixa eu pegar meu viés. Onde que eu pus ele? Aqui. Eu vou pôr esse viés xadrezinho aqui, gente. Porque eu não tenho nenhum outro tipo de viés aqui. Mas é só pra vocês verem a técnica mesmo, tá? Ó. Vou vir com o meu viés agora. E vou deixar uma ponta aqui, tá? Mais ou menos no meio. E vou começar a costurar ele, tá? Depois do meio, ó. Tá? Pra gente poder fazer aquela emenda bonitinha do nosso viés aqui. Certo? Então, vamos lá. Deixa sobrar aqui, que vocês vão entender porquê, tá? E vamos fazer a volta toda do nosso viés. Ó, gente. Então, fica esse espaço aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vou costurar mais um pedaço, ó. Vou encerrar aqui, tá? E vou vir aqui, ó. Vou medir aqui, aonde eu tenho que emendar o meu viés, tá? Ó. E vou cortar. Com sobra. Pra ficar aquele acabamento perfeito do viés, tá? Venho aqui no meio agora, ó. Faço isso aqui e vou unir o meu viés aqui. Depois a gente termina de costurar. Pra ficar aquele acabamento perfeito do viés. Pronto. Venho aqui agora, corto o meu viés que sobrou e vou continuar costurando o meu viés, ó. Prontinho. Costurei. Todinha a volta. Vou fazer isso aqui agora, ó. Na volta toda. Vou clipar o meu viés na volta todinha. Pra gente poder rebater a costura, pra ele ficar perfeito, tanto atrás quanto na frente. Eu vou fazer isso e volto já, já. Prontinho, gente, ó. Clipei todinha a volta. E agora, nós vamos rebater todo esse viés aqui na volta toda, tá? Vou começar aqui pela emenda, ó. Pronto, gente. E a nossa bolsinha ficou pronta. Olha que graça que ela fica. Agora, nós temos que ir lá no balancinho, tá? A gente deixa sempre um dedinho a mais aqui, gente. Porque isso aqui vai ficar gordinho depois. Com o carregador e com o porta, com o fone de ouvido, tá? Nós vamos marcar os botõezinhos aqui e colocar os botõezinhos. A gente se vê lá na mesa, com ela já pronta, com a peça colocada. E aí, pessoal? Gostaram do projeto? Vocês viram que rapidez de fazer? Muito fácil, né? Olha aqui, ó. Qualquer iniciante faz essa peça, tá? Olha que gracinha que ela fica pra levar na bolsa, na mochila, né? Pra quem quer levar aí o carregador de celular e o fone de ouvidos, tá? Então, ele fica dessa forma aqui, ó. Bem separadinho os dois. De um lado o carregador, do outro lado o fone de ouvidos. A gente dobra ele aqui, ó. Fechou, né? Com botãozinho tic-tac, botão 80, botão de ima. O botãozinho fica a critério de vocês aí. E até quem não tem botãozinho, gente, pode fazer com aquele filetinho de amarrar aqui em cima, tá? Então, dá pra fazer dessa forma também. É um projeto muito rápido, muito fácil. Não se esqueçam, né? De se inscrever no canal, de me seguir nas demais redes sociais. E eu peço perdão aí por não ter feito hoje a pantufa, tá? Mas isso aqui é porque me pediram. Dê, faz aí pra gente o porta carregador e fone de ouvido. Então, aqui é uma pecinha que é dois em um, que dá pra gente tá carregando aí na bolsa. As duas peças, é, sem ficar, né, com os fios embolados e tudo mais. Porque ele fica super bem distribuído aqui, gente. Olha que bacana, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A semana que vem a gente volta com novos projetos aí. Eu tenho uma surpresa pra vocês da Bento, gente. É uma surpresa bem bacana. Os painéis que eles estão tendo aí com kits completos, bem legal, tá? Eu vou tá trazendo isso pra vocês também. Mas, eu acho que só na sexta-feira, tá? Na terça-feira, provavelmente eu faça a nossa pantufa, né? Que já estava prometida pra hoje. Então, não se esqueçam, gente. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Deem o meu joinha, né? Que eu estou aí, é, pedindo pra vocês ajudarem o canal, ok? Então, todas as minhas redes sociais se encontram aqui embaixo do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Quem me pediu, eu espero que tenha ficado do jeito que vocês gostariam que ficasse, ok? Então, gente, um excelente final de semana pra todos. Até terça-feira com um novo vídeo. Eu aguardo vocês. Até lá. Beijo!